Estamos vivendo um período de grande crise econômica e, particularmente para a Europa, se recomendam políticas que foram adotadas na América Latina nos anos 80, de reduzir gastos, de retirar direitos trabalhadores como forma de ajustar a economia para o novo ciclo de crescimento. O que a experiência latino-americana mostrou? Que esses ajustes não contribuíram para o crescimento da economia, pelo contrário, agravaram fortemente os problemas sociais. Então, esse discurso neoliberal de que é preciso reduzir direitos, flexibilizar as relações de trabalho, diminuir a proteção social, não se confirmou na experiência recente. Pelo contrário, se nós olharmos os dados dos anos 2000, nos países latino-americanos, especialmente no Brasil, nós vamos perceber que houve um importante incremento do mercado de trabalho, com o crescimento da formalização dos contratos, sem que fosse alterada substantivamente a legislação de proteção social. E alguns países, inclusive, aumentou a proteção social nesse momento. Portanto, essa tese de que é preciso reduzir direitos e diminuir a proteção social como forma de resolver os problemas econômicos, na experiência latino-americana, ela não se confirmou no período recente. E o segundo aspecto, que é muito forte no debate, que se colocava na América Latina, nos anos 90, dizendo que não podia se elevar aos salários, especialmente salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo elevado poderia gerar inflação, gerar desemprego, gerar informalidade. Mas a experiência mostrou exatamente o contrário, que foi pela elevação dos salários de base, que isso permitiu a inclusão de uma quantidade muito grande de pessoas no mercado consumidor. Isso foi um fator importante para a dinamização do mercado interno. Foi importante, inclusive, para resolver alguns problemas sociais. É claro que ainda existem muitos problemas estruturais na América Latina, mas a experiência recente está mostrando que as teses neoliberais defendidas do ponto de vista social, do trabalho, elas não têm comprovação empírica. Portanto, é fundamental você estabelecer políticas de transferência de renda, de valorização dos salários, de inclusão das pessoas na sociedade, porque é isso que vai possibilitar, inclusive, resolver os problemas econômicos. Obrigado.